Fala galera, muito bom dia para vocês, hoje eu vou fazer mais um unboxing, hoje da Captur Sports, com parceria também com o amigo Gilmar Lima, que fez a arte, eu já tive a oportunidade de abrir, para olhar, que eu sou curioso, queria ver se está tudo certinho, e também vai ser uma dica para vocês, a gente vai estar falando sobre isso aqui no canal, hoje, então vamos para o unboxing, que é o mais interessante, está aqui a caixa, estou mostrando aqui na nossa, um pouco mais próximo aqui para vocês verem, como eu falei, eu já abri, está tudo direitinho, agradecer aí o nosso amigo Alexandre Grosch, quem quiser conhecê-lo aí, está lá no meu Facebook, com o meu grande amigo, Alexandre Grosch, vamos lá, bom, como eu já falei, eu já sabia o que que era, tá, são as camisas novas do canal, ele mandou todas as embaladinhas aqui, né, vamos tirar aqui, ah, legal, legal, mandou um negócio bem legal para mim, aqui, são cinco camisas, deixa eu separar umas aqui na mesa, vamos abrir essa daqui, vamos abrir aqui, aí, olha só galera, vou esticar essa daqui, para vocês verem aqui, ó, rolou na caixa aqui, ele mandou também, ó, o boné, tá, o boné já, deixa eu ver se não vai ficar escuro no canal, legal, né, o boné, o boné é bem feito, mandou dois bonés aqui, né, minha esposa também grava comigo, então ela vai usar o bonézinho aí, e também a camisa, para ajudar aqui, as demais aqui são para, ó, vou botar aqui, vou tirar a caixa já daqui, fica mais fácil de mostrar para vocês, vou botar aqui para atrapalhar, olha só, vou mostrar aqui primeiro, nessa câmera aqui embaixo, ó, camisa do canal, tá, vou deixar uns detalhes aqui, ó, importantes, que eu pedi para ser feito, tá, a arte foi feita pelo Gilmar Lima, da Rockfish, Rockfish Wear, né, também você encontra no Facebook aí, meu grande amigo Gilmar Lima, tá, o corte agora aqui, ó, é de ombro a ombro, tá, vou botar mais para cá, ó, o corte é de ombro a ombro, tá, fica bem mais legal, aqui vai, ó, o nome do canal, no YouTube, no braço, aqui, ó, bem no braço, aqui assim, né, eu vou vestir para vocês verem, né, o slogan do canal, né, bem show, tá, direitinho, aqui que eu pedi o nosso amigo e parceiro aqui dos mangues, o rei do mangue, o robalo, que já veio nessa camisa azul, né, tá, aqui atrás, né, novamente vem o nome do canal, dicas e pescas, né, eu vou vestir depois, vocês vão ver, vou deixar as fotos que eu tirei depois, meu grande amigo Alexandre Groscha, da Captura Esportes, né, os outros patrocinadores, tem o T-Superfishing e o Gilmar Lima, que foi o grande desenvolvedor, é, dessa arte aqui da, da camisa, tá, tá aqui comigo, com meus patrocinadores, bom, então vamos para aquela nossa mágica, né, onde eu vou mudar aqui a minha camisa antiga, né, também feita pela Captura, muito boa, né, e vou colocar essa para a gente dar uma olhadinha aí, né, como é que vai ficar a nossa nova camisa do canal, então vamos lá, já volto. Voltando, galera, olha aí como é que eu fiquei, né, muito show de bola, a camisa ficou aí, ó, a marca do YouTube, um detalhe para você ver aqui, ó, que vai aparecer aqui o nome do canal, né, como era na outra, né, dos dois lados, tá, então fica bem mais prático de se ver os logos da camisa também, o logo da camisa, né, aqui atrás, não sei se vai dar para vocês pegarem, que eu não consigo ver, mas dá para ver aí que eu estou com os nomes de todos os patrocinadores, né, e aqui abaixo vocês vão ver nas fotos, né, vou deixar as fotos para vocês, que eu estou com o Robau aqui, garantindo aqui o meu querido Robau aqui na camisa, bom, a dica é o seguinte, gente, não é por falar da marca que fez a camisa e tal, né, agradecer muito ao Alexandre Grosch, né, que tem confiado no canal Dicas de Pescas para fazer aí mais uma vez as camisas para nós, né, também pelo simples fato que essa camisa aqui, ela foi feita, tanto como a outra, com o fator 50, né, muito importante hoje em dia por causa aí dos raios ultravioleta para nós pescadores aí que estamos sempre aí diante do sol ou então morbaço, tem aquelas queimaduras de pele, não tem graça isso e a gente não pode brincar com a saúde. Enfim, essas camisas, gente, são únicas e exclusivamente para todo esportivo, todo pessoal que pratica esporte, não só por isso, para proteção solar, tá, então, pessoal, tem muita gente que questiona, pô, você usa uma camisa de manga comprida, pô, um sol desse, não sei o que, gente, essa camisa, ela tem, além da proteção para a gente, ela não é aquela coisa que esquenta, fica te esquentando o dia inteiro, não, ela parece que é até refrigerada. É melhor você usar uma camisa dessa do que você passar a noite aí passando um monte de pomada por causa das queimaduras que você teve ao longo do dia, tá. Além desse modelo que eu estou mostrando para vocês de manga comprida, vocês podem também adquirir aquela de manga mais curta, aqui assim, tá, e aí você usa manguito, que aí, se no caso não tiver tão calor, der para você ficar sem a manga da camisa, você usa sem a camisa de manga curta, tá. Eu prefiro usar de manga comprida para não ter que ficar tirando e colocando o manguito, tá, é uma, é a minha opção, tá, então, é necessário para quem faz fiscais esportivos, faz algum outro tipo de esporte que fica exposto ao tempo, usar esse tipo de camisa, vai te proteger muito mais do sol e do calor, ok. Não só disso, mas como para as proteções contra os raios solares aí, que dá um problema de sério aí de pele, ok. Bom, eu indico, falo para vocês, eu indico para vocês que vocês usem as camisas apropriadas para pescaria. No caso aqui, nós estamos falando de pescaria. Mas tem outros esportes também que essas camisas são feitas e confeccionadas pelo pessoal qualificado no assunto. No caso aqui, eu estou falando da Capitula Esportes, né, e também do meu amigo, grande amigo Gilmar Lima. Mandar um abraço para os dois mais uma vez, agradecer mais uma vez a confiança pelo canal, aqui no canal Dicas e Pescas, ok. Quem quiser aí adquirir as camisas, tá, ou fazer uma arte para a sua equipe de pesca, Ou então, o pessoal aí da área do esporte, quiser fazer a sua camisa aí personalizada, eu estou deixando os contatos aqui, tantos já apareceram no vídeo, mas também aparecem aqui na descrição do vídeo, o site onde vocês podem encontrar com quem falar para fazer a sua camisa, ok. Então fica a nossa dica de hoje, estou muito feliz, agradecido, tá. E vamos pescar aí, né, para mostrar a eficiência da camisa. Gostei muito do corte, tá, esse corte ombro me deixa com mais mobilidade, tá. Já adorei por aí, já, já sinto que eu, e ela é muito mais aderente ao braço, eu gostei bastante, tá. Então, bora pescar. Tchau, tchau. Ah, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir nossas páginas no Facebook, nos seguir nas nossas plataformas. E é isso aí, galera. Um grande abraço. Tchau, tchau.